...cheio, é fundamental, tirado a pressão, perde bola, dá transição... ...bola para Mazu Parreiros e para um dado que pode não deixar ser tão, pode até ser de peso e insignificante, Abel, que é... ...até um momento muito bem a fazer a leitura daquilo que são as tarefas do médio de equilíbrio. Ótimo cruzamento, boa possibilidade para o Marítimo. Ruben Ferreira tem mais uma hipótese de cruzamento agora à esquerda. E aí está, o terceiro golo da equipa do Marítimo, segundo para Edgar Costa, aos 38 minutos. É francésio e não Eduardo Edgar Costa, 38 minutos da partida, o Marítimo está a vulgarizar o Vitória de Guimarães. E a apontar o quarto golo do campeonato francésio para o cruzamento. Ainda esforço Diogo. Está a ver aqui uma ótima prestação, já o disse, terceiro golo no campeonato, hoje pela primeira vez titular, se marca mais um chegar. Madeira no jogo de hoje, há vários jogadores portugueses, numa e noutra equipa, aqui uma boa possibilidade para o Marítimo chegar ao... E aí está, o terceiro golo no campeonato francésio para o Marítimo chegar ao 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 Marítimo chegar. E aí está, o terceiro golo no campeonato francésio para o Marítimo chegar ao 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 Marítimo chegar. E aí está, o terceiro golo no campeonato francésio para o Marítimo chegar ao 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 Marítimo chegar. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA